Vórica... Pico Tietchan HAHAHAHAHAHAHA Como fazer a faca? HAHAHAHA E aí, é que nem beijo Jair ligado do dia HAHAHA HAA HAHAHAHA HAHAHAH Vai que está a sinala? Aze HAHAHAHA haha o que você que eu acarar nessa folha não, eu vou dar uma direita eu vou dar uma direita haha 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 tia isso haha haha a praia a praia é que é ai de Deus Tchau, tchau.